Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar, mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar, mas não importa, nem importa Vai com tudo, né? Valeu, irmãozão, bora que vamos, família! Tira o tema aí, bora! Nossa senhora, cara, vocês querem me fazer chorar, velho Vai tomar no cu, mano O tema é mineiro vivo, mano O tema é mineiro vivo, cara O homem é feliz, mas se emociona O tema é mineiro vivo, cara, e eu ouvi uma poesia dele ontem, tá ligado, velho? Tamo junto, mano Vai, mano, por favor, velho Que foda, que foda, mó responsa, rapaziada Mó responsa fala disso, rapaziada Eu sortei o bagulho aqui, mano, eu juro, velho Tô com mulherzinha aqui, tá ligado? Vai pra cima, mano, vai pra cima, velho Mas vamos que vamos, vamos expressar nossa... A gente se preocupa com a grana e com a crise Mas seu assunto hoje é mineiro vivo Por que que tantas crianças têm se suicidado? Talvez porque os corações sozinhos não têm se abraçado? É, as pessoas têm se afastado Ultimamente a gente não tem se cuidado E quando você tá no fundo do poço Ninguém joga corda pra subir É pra enfocar seu pescoço É, isso eu fico bolado A sociedade não quer te mostrar o outro lado E pelo contrário, o que eu falo não é por achito Se você se retrata, eles dizem que é vitimismo Ainda falam que foi culpa da surra dos pais Que faltou que você deveria ter apanhado mais Mas eu vou falar uma coisa de quem cresceu sozinho Violência contra uma criança nunca foi o caminho Valeu, irmão, obrigado Caralho, muito bravo, muito bravo, mano Salve, velho e cedo Valeu, rapaz Vai pra cima, cachorro, vai que vai Vamos que vamos, mano Fazer o bagulho com o sentimento, tá ligado? Esse assunto é foda de verdade Ai, ei, vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Ei, tranquilidade no proceder Nesses momentos a fé eu venho pra exercer Até porque não pergunto por quê Mas nesses momentos abraço e os carinho Cadê? Me fala por aonde eles estão Agora você sabe, truta, como essa daqui é a miragem Eu sei que rara, eu sei que a lágrima desce Mas você sabe, truta, que isso é uma liberdade Isso que liberta ser mais concreto Tranquilidade, truta, agora você se ace nele É como diz o meu mano Zulusão Se seu amigo tá mal, você vai abraçar ele Fechou? Porque é isso daí que soluciona Tranquilidade, eu tô tranquilo e favorável Até porque o que falta hoje em dia é união E um pouco mais de pessoas amigáveis Mas calma aí, irmão, se é pra terminar Eu vou fazer o freestyle porque eu sou verdadeiro Ele foi, sim, mas é porque a morte é gananciosa E é gananciosa e sempre escolhe os bons primeiro Nossa, mano, obrigado de coração, né? Obrigado de coração, VLC Vocês são bravos, velho, poetas Vocês são fodas Eu até não falo disso, cara, porque é um negócio muito pesado Eu tava no nosso site, não sei o que aconteceu, saca? E quando eu vi aquela notícia ali Não só eu Infelizmente notícia ruim se espalha muito rápido, né, mano? Tava perto do palco do Nacional pra batalhar E eu, o Charles, todos os MC tiveram a mesma reação, tá ligado? Geral ficou muito triste, muito abatido Vocês estavam lá no dia, certo, mano? Vocês sabem como foi O Alva tava lá, certo? Eu tava em Minas Gerais, cara Me ligaram na hora Me ligaram na hora e eu vi ele, cara Foi lá, foi no grande dia Era pra ser um dia feliz, um dia maneiro pra todo mundo Acabou que foi um... O dia virou... Claro, mano, a gente subiu no palco Mas fez freestyle pra 20 mil pessoas Mas o que adianta tudo isso, né, mano? Se nós perdemos a vida naquele dia, né, cara? O cara que tava sempre com nós Então acabou que a tristeza daquele dia superou todas as alegrias, né? Acontece Foi mesmo Dia de Nacional, cara Foi muito complicado Eu tava realizando um sonho de tá indo pro Nacional pela primeira vez na minha vida E, cara, foi um choque, mano Foi um choque, velho A gente ficou terrorizado Nossa van Todo mundo, cara Todo mundo, velho Mas, cara, esse cara tá aqui entre nós, tá ligado? Eu tenho certeza que ele tá sentindo toda essa energia que tá sendo emanada pra ele E que essa luz Esteja guiando ele pro caminho, certo, tá ligado, mano? Sempre, sempre, mano Que o lugar dele é do lado de Deus, mano Sempre Tá ligado, irmão? Tamo junto, mineiro Cê é brabo, guerreiro Cê é brabo Mel, você levou o primeiro round Certo, guerreiro? Certíssimo 62% Desculpa aí, galera Foda, foda demais, mano Fiquei muito emocionado, velho Mas é isso Cê é louco de desculpar nada, Bob O bagulho é um sentimento mesmo, cara Ainda mais se eles querem o mais próximo do moleque, tá ligado? É foda demais Demais mesmo, sem palavras Nossa, família Isso daqui, cara A gente tá falando de Deus Falando de espiritualidade Falando de tudo Esse tema aqui é muito brabo também, velho Como um ato de fé Virou um ato para matar Tá ligado, mano? Como um ato de fé Virou um ato para matar Se ajoelhar Tranquilo Tá ligado, mano? Esse é o tema É um tema bem crítico Bem crítico Vocês tem que dissertar sobre esse tema Tá joia? Como é que é o tema, Bob? Tem como repetir de novo? Como um ato de fé Virou um ato para matar Suave Beleza? Tranquilo Então vamos lá Neo começa Não, VLC começa, certo? Neo atacou VLC respondeu VLC começa Vai lá, cachorra massa Vai que vai, monstro Vamos assim Tranquilidade Isso que fortaleceu Essa parada que nesse momento Vitor percebeu Um ato de fé É porque primeiro o exata Mas depois ele volta Para pedir desculpa lá para Deus Mas isso aí Mano, eu não aceito Se for para fazer o bagulho Agora eu faço direito Você sabe tudo aqui Eu rebaixo Quem mata Tá levando um pra cima Só que tá indo pra baixo É isso Esse daqui que é o ato Tranquilidade truta Como é que agora Não se assanha É porque eles preferem matar Ele esqueceu Que o ato de fé É o que move montanha É isso Eu sempre sigo com a minha fé Tranquilidade truta Porque agora eu vou além Esses caras se ajoelham E falam até de fé Mas espera que quem mata Um dia vai morrer também Parabéns velho em ser Moleque monstro Agora é sua vez O tema é Vamos que vamos Como um ato de fé Virou um ato para matar É bem crítico Vamos que vamos Tem umas coisas que são Meio estranhas Mas isso nunca travou Meu raciocínio Eu não quero Minha fé Para mover montanha Eu quero para mover O bote de fora da favela Para os condomínios Porque ela tem Pocaína Dentro dos AP Mas eles não vão lá Vem investigar Ou proceder Irmão Eu fico de joelho Para a minha oração Mas um policial de joelho Assassinou um dos meus irmãos E como que eu não vou me revoltar Prestar atenção Que o Breta Era para o nosso patamar Aí Eu não faço isso Para os cifrões Mas eu queria que fosse Um Floyd Melweber Que ganhava milhões É Mas infelizmente Me interromperam o futuro De um cara Que ainda era Um homem imaturo Tinha um filho Para criar E agora O que vai ficar Se o policial Pagar a finança Certeza Eles vão soltar Bravo 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 Muito foda De verdade Satisfação total Nelce É muito bom Tá maluco Papai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Final Final foda Final foda Nossa Nunca imaginei Estar na final Assim viado Você é louco É isso papai Representaram Só o começo Bora para a votação Vai aparecer aí Na tela do chat É só você clicar Eu quero ver Todo mundo participando Dessa votação Certo Tá valendo Tamo junto E vamos aí Que tem terceiro round Você levou Segundo VLC Caralho Sem falar Escolhe aí VLC Vai lá Cara Cara Saiu o cara Irmãozinho Ele começa Vamos que vamos Caralho Para fechar com chave de ouro O último round da noite O tema vai ser como? Daquele jeito Como o hip hop Pode ajudar Como o hip hop pode ajudar Os movimentos Antirracistas Como o hip hop Pode ajudar Os movimentos Antirracistas Pode crer Pode crer Eu quero saber de vocês MCs Quem começa? Eu começo Eu começo Neo começa Certo Vai para cima Monstro Deus abençoe Vai Aquele jeitão Aí Se for Para falar dos antifas Sem receio Eu Vou cair aqui Por meio Sem nem saber Grande se Flow veio Hip hop Sem sentir racista É igual um hambúrguer Sem recheio Não faz sentido Está tudo unido Englobado Desde África Bambato Movimento Enraizado Ele veio da Jamaica Para os Estados Unidos Hoje está no Brasil Fazendo nossos corações De abrigo Então vamos fazer amigo Além somente da vitória Vamos buscar mais coisas Além da nossa glória Porque sabe Que forma os passos Da sua trajetória É quem você salva No caminho Que diz a sua história Aí E eu queria encerrar Com pensamento Para mostrar que eu tenho Muito mais do que conhecimento Se o papo é ser antifascista Eu falo de coração Isso não é nenhum bem feito Isso é a sua obrigação Que isso Vai Tá maluco Foda 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 O tema é Eu vou te lembrar novamente O tema aqui Guerreiro Vai pra cima É o seguinte Velho Vamos ler de novo Como o hip hop Pode ajudar Os movimentos Antirracistas Antirracistas Isso Suave Vamos Salve PT e Julião Obrigado de coração Pela doação Irmão Deus abençoe Traga muita prosperidade Na sua vida papai É nóis PT e Julião Uh Então é isso VLC responde Ei Ei Vamos assim Pra finalizar Satisfação Nelce É brabo demais Moleque E aí Vamos assim Vamos assim Vamos assim Vamos assim Mas o hip hop Faz parte disso sim Até porque Eu venho aqui Pra poder levantar o astral Você não vê Djonga Não vê Marecha Ele sempre fala Sobre racismo E desigualdade social Estão sempre citando Tranquilidade mano E a partir de agora Tu sabe que eu tô na pista Até porque Eu citei o Djonga Hip hop Tá sempre exalando Que é fogo Nos racista Ei Então você já toma Tranquilidade Eu vim pra fazer O freestyle Pode crer Porque se depender Na nossa cultura Na mão desses policial Com certeza muitos Vão morrer Até porque Essa é a pegada Eu vou fazer freestyle Foda aumentando Minha caminhada E não adianta Nos protestos As polícias se ajoelhassem No dia seguinte Aparece mais um preto morto Na quebrada Uou Ai Brabo, brabo, brabo Brabos Parabéns aos dois MCs aí Salve Baco Acabou de fazer uma doação Aqui pro nosso canal também Tamo junto Valeu mesmo Baco É nóis Guerreiro Deus abençoe Ai caralho Foda Adrenalina né VLC Com certeza Irmão Isso é foda demais E ai chat E ai com vocês agora hein Vamos lá galera Tá valendo Tá valendo Tá na telinha Eu quero ver todo mundo Participando dessa votação Bora 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 Deixar um salve pra geral Aí da Paraíba Tá ligado Geral da Paraíba Geral de todos os estados Geral que curte o movimento Que apoia o rap O rap nunca vai morrer Tá ligado Isso é a nossa voz E tamo junto mano Cada dia a gente cresce E Paraíba também tem rap sim É isso aí Guerreiro Máximo respeito Certo A todos os paraibanos E o Nordeste Tá vindo pesado Cada vez mais Como a gente conversou Hoje mais cedo Numa live O VLC tava na minha live Do meu Instagram Lá Do Instagram da Aldeia também A gente tava falando Sobre como o Nordeste Tem mudado O hip hop brasileiro Tá ligado O campeão nacional O M Charles Representa o Ceará Tá ligado A BDA Digital O Pernambuco Já ganhou duas vezes Tá ligado mano E cara É Incrível Tá ligado Como que A gente tem feito Coisas Que a gente não imaginava Que faria Mas em momentos Tão difíceis A gente criou algo Que desse oportunidade Pra novos MCs Tá ligado A BDA Digital Velho Tem trazido novos MCs A todo instante E cara Só talento raro O VLC É um desses exemplos Moleque que tá na busca Representando a Paraíba E cara Incrível mano É primeira vez Que um campeão Da BDA Digital Consegue ser Campeão Da Batalha Caramba Meu Deus do céu Mas o sonho Se não realizar Só agradecer a Deus Primeiramente É o rap Bravo Parabéns mano Caralho Eu fiquei parecendo Pedro Bial Tá ligado Pedro Bial Na final do Big Brother Meu Deus Que sonho Cê é louco Meu Deus do céu O coração tá a mil O coração vai a mil Salve Ô família Caralho Fala família Parabéns aí mano Tá ligado Caralho Valeu Primeiramente mano Satisfação total Tendo a oportunidade De batalhar contigo Tá ligado Te admiro demais Também te acompanho Sei o seu trampo Sei o que você faz Você é muito foda E a inspiração é pra todo mundo Além de mim Tá ligado mano Tamo junto filho Valeu mesmo Parabéns Tamo junto rapaz